Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carmes, Blumenau 181 Veneza 3617 2282 e Rua Belo Horizonte 341 Centro 3822 2804 e 99220 0277 No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia Então vem pra... Açougue do Claudinho Açougue do Claudinho, Blumenau 181 Veneza 3617 2282, Belo Horizonte 341 Centro 3822 2804 Roubo de veículo na madrugada de hoje em Santana do Paraíso, na Avenida Girassol 15 Águas Claras Homem de 40 anos dirigia o Volkswagen Toreg Preto, placas FSF 6668, quando foi interceptado por quatro bandidos em duas motocicletas Os dois caronas portavam armas, anunciaram o delito Dois bandidos entraram no automóvel e determinaram a vítima que dirigisse até a estrada que dá acesso à fábrica de colchões da Ortoflex Onde a vítima ficou em companhia de um dos autores e os demais fugiram nas motos e no veículo Uma hora depois, um criminoso retornou ao local de moto para buscar o comparsa que escoltava a vítima que foi deixada na estrada O homem deslocou até a Ipatinga, acionando a polícia militar Além do veículo, foram subtraídos documentos pessoais, um aparelho celular e aproximadamente 500 reais Baleado na Avenida 15 Santa Maria e Timóteo, Genadir Genuário Nicolau, 47 anos Ele foi socorrido até o Hospital Vital Brasil, onde o médico de plantão constatou ferimento em uma das pernas Genadir em depoimento relatou que estava sentado quando foi atingido pelo disparo Depois, encaminhado ao bloco cirúrgico Uma testemunha trabalhava em uma obra próxima, relatou que escutou um estampido E minutos depois, foi procurado pelo Genadir, clamando dores em uma das pernas e sangrando Pedindo para que o levasse até o hospital A guarnição policial interrogou outros trabalhadores na tal obra E desvendaram que Genadir havia prestado serviço naquela obra dias atrás Adriel Felipe Fonseca do Carmo, 19 anos, que também trabalha no local Teria dito a Genadir que o pai dele possuía um revólver Tendo a vítima pedido para ver Ele buscou a arma em casa e ela estava municiada Passou para Genadir e manuseou E quando foi devolvê-la, acabou acontecendo o disparo acidental Adriel falou ainda que imediatamente saiu com o revólver na cintura e guardou a mesma em casa Retornou para o trabalho a fim de prestar socorro e tentar esconder os fatos A arma foi apreendida com seis munições intactas É registrada em nome do pai de Adriel O perito Luiz Carlos compareceu ao local realizando os trabalhos de praxe Adriel recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da Ipatinga juntamente com a arma e munições As providências serão tomadas pela Polícia Civil Bombeiros da Ipatinga acionados pela Polícia Militar de Ipaba Informados que durante o patrulhamento em um matagal próximo ao Rio Doce Quatro suspeitos correram e pularam dentro do rio para atravessar e escapar da abordagem Três deles conseguiram e o quarto ainda estava na água e começou a gritar por socorro Logo após, desapareceu sendo levado pela correnteza A guarnição do corpo de bombeiros composta pelo sargento Valdeci e soldados Anderson e Dornelas Efetuaram um mergulho e não localizaram a vítima Ainda não se sabe ao certo quem é a pessoa desaparecida Mas segundo a PM, pode ser Yuri Moreira dos Reis, 15 anos As buscas irão prosseguir na manhã de hoje O corpo de Gabriel Xavier, 20 anos, está sendo velado na capela da funerária Nova Aliança situada na Avenida Londrina, 490, no Veneza 2 O jovem, que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no Cananzinho domingo passado Faleceu no início da noite de terça-feira na unidade terapia intensiva do Hospital Márcio Cunha onde se encontrava internado Gabriel trabalhava entregando lanches e retornava para o comércio Quando passava pela Galileia em uma parada obrigatória próxima à Igreja Católica A motocicleta dele foi atingida por um carro dirigido por uma mulher Ela fugiu depois do acidente sem acionar socorro Após a morte cerebral de Gabriel, os familiares decidiram doar os órgãos para serem transplantados João Evangelista, pai de Gabriel, em conversa com a nossa reportagem disse que a suposta mulher que atropelou e matou seu filho se apresentou na noite de ontem à polícia Recebemos informações que a pessoa que vitimou meu filho inclusive ela não prestou socorro lá no momento ela bateu, saiu do carro simplesmente voltou para o carro e foi embora e essa pessoa que matou meu filho tragicamente, brutalmente nos arrancou o nosso filho com 20 anos de idade trabalhando com toda a alegria, com toda a vida pela frente deixou uma família enlutada arrancou um pedaço de nós mas graças a Deus ficamos sabendo que ela entregou no finalzinho da noite E se receberam informações do nome da pessoa ou não, né? Não, nós não recebemos o nome da pessoa nem endereço só recebemos a informação que ela sim apresentou na delegacia de polícia Agora nós vamos pedir a Deus e trabalhar para que essa pessoa seja realmente pague o que ela fez que a justiça do nosso país cobre dela porque ela nos tirou uma vida uma vida saudável uma pessoa honesta, trabalhadora e que essa pessoa pague diante da justiça o que ela deve Pelo que eu pude presenciar o meu filho já saiu morto dali ele morreu no local inclusive o SAMU encontrou ele com convulsão debaixo daquela chuva a senhora que atropelou meu filho meu filho estava na via corretamente ela que veio de maneira errada na contramão e vitimou meu filho não deu chance para o meu filho se defender bateu nele deixou ele lá como um cachorro como um animal não prestou socorro não ligou para o SAMU não ligou para a polícia simplesmente ela fugiu Operações da polícia nas últimas horas e grande quantidade de maconha a primeira ocorrência aconteceu em Fabriciano a polícia foi informada de madrugada que Clemilda de Souza Lourenço 57 anos estaria transportando grande quantidade de entorpecente e munição e chegaria na rodoviária da cidade desencadeada a operação e a denunciada foi presa de acordo com a polícia a mesma transportava a droga para uma facção criminosa como informa o Tenente Gil Nós recebemos uma denúncia anônima falando que essa senhora estaria chegando aí com essa quantidade de drogas e mediante essa informação foi montada uma operação policial combate às drogas e ao abordar esta senhora foi localizada com ela aí essas drogas foram nove barras maconha localizado também com ela R$ 347,00 e 20 cartuchos munição aí do calibre 32 além de dois celulares ela falou que estava carregando esta droga a mano de dois irmãos e levaria aí para os bairros Frederico Ozanã Manuel Maia e Caladão o mais importante de tudo que a gente gosta de frisar é a parceria da polícia militar com a comunidade porque sem as denúncias anônimas sem a pessoa ligar no 190 ou no 181 ou então alguma rede de comércio protegido ou rede de vizinhos protegidos fica difícil de combater então com a parceria da comunidade sempre fazendo essas denúncias de mãos dadas vamos conseguir combater mais esse tipo de delito em Patiga Militares de Folga e a Paisana estavam nas proximidades da rodoviária a João Valente Pascoal e notaram duas mulheres suspeitas carregando duas malas elas embarcaram por volta de uma da tarde de ontem e a operação da PM foi montada para interceptar o veículo o que aconteceu na Selim José de Sales em frente ao número 1440 no Canaã as suspeitas Fernando Oliveira Santos 19 anos e uma adolescente de 17 anos no porta-malas do táxi foram encontradas as malas das passageiras contendo aí 36 barras prensadas de maconha pesando 40 quilos o capitão Anselmo comandou a operação militares que estavam nas proximidades da rodoviária da companhia tático móvel eles avistaram duas mulheres atitude muito suspeita carregando duas bolsas muito pesadas e ingressando nervosas dentro de um táxi foram passadas informações desse veículo nós montamos uma operação de cerco bloqueio e conseguimos abordar esse táxi com as duas ocupantes no bairro Canaã na avenida José Selim de Sales assim que nós abordamos verificamos o porta-malas para nossa surpresa dentro desse porta-malas duas grandes malas e que continham vários tabletes de maconha quase 40 quilos dessa droga elas falaram que pegaram um ônibus em Ribeirão Preto desceram em Belo Horizonte onde fizeram um contato com o terceiro ingressaram em um transporte clandestino vieram até a rodoviária de Patinga e nessa rodoviária de Patinga entraram no táxi a maior ela declarou o endereço em Belo Horizonte no bairro Céu Azul que fica na região norte é um aglomerado que tem lá a menor disse morar em Ribeirão Preto e já foi inclusive apreendida pela mesma prática no estado de São Paulo a maior ela por sua vez alegou que é réu primária que não tem nenhuma passagem nunca foi sequer conduzida da delegacia ambas informaram que receberam 500 reais de um terceiro que não quiseram revelar para poder fazer o transporte segundo elas seria no bairro Betânia Morro do Cruzeiro tínhamos dois policiais da companhia que coincidentemente estavam nas proximidades da rodoviária pelo tirocina ambos trabalham no JEPMOR então já tem esse costume de identificar comportamentos estranhos nos ligaram sabendo que a gente estava na rua passou a informação um deles ainda conseguiu acompanhar com a moto parte do deslocamento o que facilitou o nosso cerco e a abordagem por volta de 11 da noite de ontem a polícia foi informada que o indivíduo de nome Matusalém Estevam dos Reis 21 anos estaria estocando grande quantidade de maconha na rua 16 72 apartamento 202 no parque Caravelas em Santana do Paraíso os militares comandados pelo tenente Lindomar com apoio da equipe do velado da 143 companhia fizeram uma operação no local indicado pelo informante encontrar escondido no quarto dentro de um berço 44 barras de maconha pesando aproximadamente 70 quilos além de celular e balanças de precisão além de Matusalém a esposa dele da Lete Késia Vieira de 20 anos os filhos sendo um de 2 anos e o outro de 2 meses residem no local o casal foi preso e conduzido até a delegacia como informa o tenente Lindomar a gente recebeu algumas informações do colaborador anônimo que o cidadão de nome Matusalém estaria realizando tráfico de drogas no seu apartamento cercando todo o local conseguimos localizar o apartamento desse autor quando batemos na porta ele nos atendeu realmente demonstrou muito nervoso e segundo ele para não complicar a esposa dele ele nos disse que realmente ele estava de posse de objeto ilícito no local chamamos a testemunha realizamos a busca domiciliar e encontramos aquelas barras de maconha dentro do berçário do filho dele lá em um dos quartos a gente contabilizou aproximadamente 46 barras que tem pesos diversos em média 60, 70 quilos de substância entorpecente ele deixou dentro um berço no quarto de criança tinha alguns brinquedos todo esse material só jogou uma manta por cima realmente estava bem visível no local face disso estamos conduzindo também a esposa dele uma vez que realmente é uma grande quantidade apesar dele ter assumido a posse desse estorpecente não tem como dizer que a esposa não tinha conhecimento desse fato uma vez que a quantidade é bem grande repórter Adair Alves ocorrências policiais oferecimento Claudio Carnes Lumenau 181 Veneza 3617 2282 e rua Belo Horizonte 341 centro 3822 2804 e 99220 0277 no seu churrasco no seu dia a dia a carne tem que ser gostosa e macia então vem pra açougue do Claudinho Higiene Higiene e qualidade nota mil Carnes dos melhores frigoríficos do Brasil Carne bovina açougueira Aves e carneiro Atendemos bem Pra atender o ano inteiro Açougue do Claudinho Blumenau 181 Veneza 3617 2282 Belo Horizonte 341 centro 3822 2804 Açougue do Claudinho